Neste domingo, por volta das 21h15min, uma motobis e um Corsa seguiam pela rua Ivaí quando houve a colisão traseira entre os dois veículos. A moto, conduzida por uma mulher, acabou caindo com o impacto da colisão. Ela sofreu alguns ferimentos no veículo, uma ocupante sofreu alguns ferimentos e precisou de atendimento. Os bombeiros tiveram dificuldades para a retirada da mulher do veículo. As duas pessoas feridas foram encaminhadas para atendimento médico.